Televisão do Estado de São Paulo Ouça toda segunda, às quatro da tarde, no Mais Unidade Cristã O programa Tempo de Cantar, da ADSM Sob a liderança do pastor Deiró de Andrade Conheça a Igreja Assembleia de Deus em São Mateus Avenida Mateu Bey, duzentos e sessenta e três Contribua com os projetos da ADSM Itaú, Agência, setenta e um trinta e um Conta corrente, vinte e seis, cinco três meia, digitalizando Traço zero, CNPJ, meia dois, ponto sete sete um, ponto Quatro cinco meia, barra mil contra, traço zero dois Queridos irmãos, pais do Senhor Jesus Nós desejamos que sua semana seja sempre Abençoada, sempre próspera e em tudo feliz Em nome da ADSM, Assembleia de Deus em São Mateus, nós os saudamos Aqui está a palavra de Deus e eu quero deixá-la para você Livro de Gálatas, capítulo número 5, verso número 16 Digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne Há duas formas de você viver A partir do pecado, a alma humana passou a ser governada pelo espírito que opera nos filhos da desobediência e se tornou carnal e mundana Contudo, com a morte de Jesus, abriu-se um caminho e a possibilidade de retornarmos a Deus nascendo de novo E isto quando acontece, nos dá a possibilidade de viver agora sob o comando do espírito de Deus E a alma governada por Deus vive diferente Se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências desta carne Venceremos o pecado e viveremos de forma muito abençoada Deus deseja que sua vida seja sempre próspera, sempre feliz Portanto, Ele o conduzirá com passos seguros em caminhos elevados Toda segunda, às quatro da tarde, você ouve no Mais Unidade Cristã O programa Tempo de Cantar da ADSM Sob a liderança do pastor Deiró de Andrade Esta semana tem debate especial E nosso apresentador, o pastor César Cavalcante, vai para a mesa de debates Teremos um debate especial com um assunto que gera muitas dúvidas no meio cristão A volta de Jesus ocorrerá em quantas etapas? Quer saber mais sobre o tema? Nesta sexta, pastor César Cavalcante e pastor Jamierson de Oliveira Trarão cada um seu ponto de vista à luz da palavra de Deus Esperamos vocês aqui na Musical, nesta sexta, às 11 da manhã Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação A comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos Musical FM, mais unidade cristã Siga a Musical FM no Instagram Instagram Arroba FM Rádio Musical Rapaz, olha essa mensagem aqui no celular Estão vendendo terrenos na Lua? Ah amigo, mas quem foi que te disse isso? Não sei, foi meu primo que tem um amigo que é corretor que me mandou Não gente, não Não é nada disso, é uma notícia falsa das redes sociais Ah, e por que você acha que sabe mais que um corretor? Ah, porque eu ouvi no rádio Para quem busca informação, mas não abre mão da verdade Rádio, é só ligar Uma campanha aberta Mais de 20 anos mudando vidas Mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização Musical FM Mais unidade cristã Curta nossa página no Facebook Curte aí FM Rádio Musical Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo A qualquer hora Disponível para Android e iOS Musical FM 105.7 Mais unidade cristã Musical FM Mais unidade cristã Musical 3, 2, 1 Agora A Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião É a nossa missão Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista Debates Com o pastor César Cavalcante Com o pastor César Cavalcante Com o pastor César Cavalcante Um bom dia na graça e na paz de Jesus Eu sou o pastor César Cavalcante Mais uma vez para a glória de Deus está no ar O debate da Rádio Musical FM A hora mais esperada desses programas de rádio aqui da Rádio Musical E hoje o tema é Podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? É possível que Deus lá no trono Mude uma sentença por conta das nossas orações? Se a resposta for sim Como é que fica a imutabilidade de Deus? Se a resposta for não Então por que a gente ora mesmo? Então assim não adianta nada Se no fim o que está definido é o que vai acontecer Então é uma pergunta complexa Não é tão simples assim de responder E para debater sobre isso Temos hoje dois convidados O pastor Erivaldo de Jesus E o pastor Aécio Ribeiro Daqui a pouco vou apresentar melhor Mas eu quero começar este programa Para não corrermos o risco Depois de acontecer como aconteceu na promoção passada Do curso de teologia De passar o último dia Eu não lembrei de avisar Então nós temos hoje A oportunidade de participar da Escola de Ministérios Deixa eu explicar para você com calma O que é a Escola de Ministérios E como ela funciona A Escola de Ministérios é um projeto de treinamento E capacitação para líderes Para quem está assistindo pelo Youtube Vai ver aí algumas imagens da Escola de Ministérios Ela é dividida em cursos, mentorias Evento ao vivo e conteúdos Evento ao vivo uma vez por ano A gente se reúne, reúne os alunos Num lugar e recebe Nomes aí da liderança da igreja brasileira E você pode participar Conteúdos Toda semana o aluno dentro do grupo Recebe os conteúdos licenciados Pelas editoras Para a Escola de Ministérios Você baixa muitos livros Projetos para a sua igreja Mentorias Todas as semanas Ontem teve Ontem teve uma mentoria fantástica Grandes nomes da igreja brasileira Sentam a mesa com a gente ao vivo Para conversar a respeito de alguns assuntos Ontem o assunto foi liderança de discipulado É... e essas mentorias são assim... um tempo de Deus para a vida do líder Às vezes... você está passando por uma situação que alguém já passou Já viveu e vai te ajudar E por último... cursos É tipo um Netflix de cursos Com vários cursos São mais de 20 cursos Metade deles na área de capacitação ministerial E a outra metade na parte da capacitação teológica Junta tudo isso É a Escola de Ministérios Olha... só a parte de cursos Para você ter uma ideia Então vamos lá... curso de hebraico Sei lá... custa mil reais Novecentos e noventa e poucos reais São 24 cursos Se cada curso deles custasse quinhentos reais Já são doze mil Quanto eu pago para... é... Entrar na Escola de Ministérios hoje Nessa quinta-feira, dia nove de fevereiro É... você paga oitenta e três reais Tá... esse valor é mensal Pode ser boleto, cartão É bem barato, bem barato mesmo Você paga oitenta e três reais E participa de tudo isso Que eu falei para vocês Então na mentoria, por exemplo Ontem tivemos mentorias Essa você perdeu Bom, você perdeu do ao vivo Mas ela fica disponível na nossa plataforma Todas as mentorias passadas Ficam disponíveis para você Os cursos, os conteúdos Então tudo isso E você paga só oitenta e três reais Tá certo? Para participar de tudo isso A Escola de Ministérios Ela abre por turmas Essa é a primeira turma do ano No mês de janeiro nós não tivemos Dezembro nós também não tivemos E esse mês agora Essa semana nós abrimos vagas Para essa turma Então para entrar nessa turma O que eu preciso fazer? Chama pelo WhatsApp Chama pelo WhatsApp O WhatsApp é 011 São Paulo Esse curso, esse projeto é online Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo E você participa O WhatsApp é 9907-6844 011 São Paulo 9907-6844 Repetindo 9907-6844 Coloca teu nome e tracinho ministério A gente já manda o link para você Você clica no link e faz a sua inscrição 9907-6844 E tem um recado das próximas mentorias Solta um recado aí Rafa, por favor Olá querido aluno do Pastor César Você que faz parte da escola de ministério E é mentoreado tanto pelo Pastor César Como pela sua equipe Eu terei o privilégio de no dia 7 de março Inistrar uma aula ao seu coração Uma aula de mentoria ministerial Espero que você fique feliz com essa notícia E não perca essa aula tão preciosa Quanto as outras aulas que tem edificado a sua vida Deus abençoe Eu te aguardo dia 7 de março Terça-feira Bom, hoje você tem a penúltima chance Porque termina amanhã As vagas da escola de ministérios E quando fecha fica alguns meses Sem abrir Então, se eu posso dar um conselho a você Que é pastor ou líder Entre na escola de ministérios Receba aí todo esse conteúdo Participe das mentorias E depois decida se você continua ou não Mas super mega vale a pena Então, WhatsApp 9907-6844 9907-6844 Na técnica do programa Está aqui o Rafael Alcolumbre E você pode participar com a gente Mandando a sua mensagem Para 984-849-988 No seguinte tema Podemos mudar os planos de Deus Através das nossas orações? Isso seria um pouco Uma pretensão muito grande Eu vou mudar o que Deus está pensando A respeito de tal assunto Nas minhas orações Ou não Está rolando lá No Instagram da rádio Uma caixinha de perguntas Justamente com esse tema O tema é Podemos mudar os planos de Deus Através das nossas orações Tem o sim ou não Passa lá E vota Está bem Acirrado aí A caixinha de perguntas 46% está dizendo que sim 54% está dizendo que não Com a gente Para debater esse assunto Pastor Aécio Ribeiro Presidente da Assembleia de Deus Logos Graduado em Cultura Teológica Mestrado em História da Igreja Pós-graduado em Liderança Corporativa Pós-graduado em Psicologia Professor de Cultura Teológica Jornalista Apresentador Escritor de vários livros Nas áreas de Liderança e Inteligência Espiritual Que eu não vi há bastante tempo A gente está fazendo a conta aqui Para uns 10 anos Bem-vindo Bom te ver de novo Meu amigo Pastor Aécio Ô meu irmão Prazer enorme estar aqui contigo Uma alegria Poder participar do seu programa É a primeira vez que participo do programa Verdade Já estive algumas vezes contigo Mas fico muito feliz E honrado Por esse convite E espero poder ser útil E servir aqui a tua audiência Legal Hoje eu estou cheio de privilégios aqui Revê o Pastor Aécio Pastor Erivaldo de Jesus Bem-vindo Pastor Erivaldo Ministro do Evangelho Mestre em Teologia Bacharel em Direito Autor premiado de vários livros Comentador da famosa Bíblia do Pregador Pentecostal Também da Pregadora Pentecostal Materiais lançados pela Sociedade Bíblica do Brasil Também comentador da Bíblia Predicacion de Avivamento Lá na tradução Reina Valera Para a língua hispana Membro da Comissão Apologética Da CGADB A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil Também apresentador aqui Do programa Inteligência Bíblica Na Rádio Musical De segunda a sexta Às dezessete horas Então hoje tem Bem-vindo Pastor Erivaldo Jesus Bom te receber aqui também Ao vivo dessa vez Paz do Senhor Jesus Cristo Nobre Pastor César Cavalcante Uma alegria Estar aqui participando desse debate E também compartilhar na mesa aí Do Pastor Alex Aécio A Pastor Aécio É uma alegria Eu acredito que vai ser um debate Muito produtivo Para todos aqueles que estão Nos ouvindo Através da Musical FM Amém Pastor Aécio Vou começar contigo E aí Podemos mudar os planos de Deus Através das nossas orações Resposta rápida Não Deus pode mudar os planos dele Na hora que ele quiser Porque ele é soberano E os planos sendo dele Ele faz o que ele quiser Se ele quiser mudar Ele muda Mas a minha oração Não interfere nesse processo A minha oração É um instrumento De contato com Deus De relação com Deus De intimidade com Deus E pode até ser Que na minha vida Os meus planos Sejam mudados Através da oração Mas os planos de Deus Em si Por sua soberania Eu acredito que não Tá Vamos ver Tem uma história Do rei Ezequias Aí no meio E tal Vamos lá Pastor Erivaldo Podemos mudar os planos de Deus Através das nossas orações? Sim Podemos mudar os planos de Deus Através da oração É o que eu defendo Porque Todos nós que também Defendemos Que a oração pode mudar Os planos de Deus Cremos também na soberania de Deus Não é negar a soberania de Deus Deus é soberano E por soberania Entendemos que ele Tem poder para fazer O que bem entender Mas O perigo é Começarmos a ver Deus Como se fosse um tirano Inflexível E o trato de Deus Com seus filhos É muito diferente E dentro É Dessa soberania de Deus A Bíblia vai mostrar Que Deus sempre se apresenta Como Um pai Flexível Aos seus filhos Claro que Existe É Sempre Uma exceção A regra Né Mas toda regra Né Toda exceção Tem uma regra Né E há casos De fato Que a oração Mudou os planos de Deus Na Bíblia Porque A Bíblia vai dizer Que A base do trono de Deus É justiça e misericórdia Se Deus fosse Agir só de forma justa Claro Nós não teríamos Nenhuma chance Porque A Bíblia vai dizer Que Que não temos mérito algum Que as nossas justiças Não passam de Trapos de imundícia Então não há mérito nenhum em nós Porém Como a base do trono de Deus É justiça e misericórdia No trato dele com seus filhos Ele age Não como um rei Tirano implacável Mas como um pai A ponto da Bíblia dizer Como um pai Se compadece Dos seus filhos Assim o senhor Se compadece Dos que temem a ele Ok Pastor Aécio Bom Eu acho que O que O equívoco que há aqui Com todo respeito Ao pastor Erivaldo É com respeito Ao que é plano de Deus E ao que é Relacionamento entre mim E Deus Enquanto pessoa Eu óbvio Como um servo de Deus Um filho de Deus Amado por Deus Independente de sua misericórdia Já faz parte Do plano de Deus Fazer concessões A partir da minha postura De arrependimento Por exemplo Você lê em Jeremias 26.3 Diz assim Caso a pessoa Se converta E se arrependa Diz o senhor Eu desisto De aplicar Sobre ele Vou ler na versão Aqui King James Pode ser que ouçam E se convertam Cada um Do seu mau caminho Para que eu O senhor Desista da desgraça Que estou a ponto De enviar-lhes Por causa de toda Malignidade Que eles vêm praticando Ou seja Deus obviamente Já faz parte Do seu próprio plano Então eu estou Entendendo o plano de Deus Pastor César Pastor Erivaldo Como algo que está Dentro dessa soberania Dentro de um curso Que o próprio Deus Estabelece E que isso Não vai ser alterado Jamais Você imagina por exemplo Se eu fizesse uma oração Dizendo o senhor Esquece esse negócio De vinda de Cristo Porque eu estou aqui Como misericórdia Pela tua misericórdia Eu gostaria de viver Nessa terra E continuar nela Sem precisar De nenhum tipo De relacionamento Eterno contigo Essa oração Jamais mudaria O plano de Deus Deus ia dizer Meu filho Eu te amo Eu te Eu reconheço Eu amo por ti Mas devo ser desta Que eu vou Eu vou estabelecer Essa justiça E se você não Se arrepender O plano que eu tenho Para você É a perdição eterna Não tem jeito Esse é o plano Agora Dentro do meu propósito Eterno E do meu plano Eu já estabeleci Eu já estabeleci a condição De Caso você se arrependa Aí eu mudo Esta sentença Mas isso já faz parte Do próprio plano Mas isso aí não é contra O que o senhor mesmo falou Agora há pouco Você falou assim Deus não muda os planos Mas agora você está dizendo Que muda Porque está parte Do plano de Deus Do plano de Deus A mudança de uma sentença Isso já faz parte do plano Você entende Que o plano É algo que está maior Está acima Então o plano de Deus Já Por exemplo Qual é o plano de Deus Já contemplaria isso Já contemplaria isso Já contemplaria exatamente Essa condição do homem Se arrepender E obviamente A condenação Para o inferno Ser revista Uma vez que eu me arrependo Uma vez que eu me coloco Do Senhor Uma vez que eu recebo A Cristo Já faz parte Do plano de Deus Todo aquele que recebe O Senhor Tem a vida eterna Esse é o plano de Deus Ok Pastor Elivaldo Eu acredito Que esse debate Ele se torna Enriquecedor Justamente Por ter o contraditório E Eu respeito A posição contrária Do nobre Debatedor Mas Assim como Existem várias Correntes teológicas Que uma parte Da cristandade Acredita Outra já acredita Em outra Eu vejo Por exemplo Os calvinistas São geralmente Bem deterministas Quase que fatalistas Que não é o meu caso Eu não sou calvinista Eu digo porque Geralmente Alguns são fatalistas Nominamente falando Perfeitamente E o Senhor tocou No assunto importante Sobre planos Decretos de Deus É importante compreender Que existem sim Decretos irrevogáveis De Deus Isso Imutáveis mesmo Imutáveis mesmo E é isso que eu chamo De plano Mas existe Decretos revogáveis No trato com o ser humano E a gente tem Exemplos claros E práticos Na Bíblia Um exemplo Claro que eu quero Mostrar pra vocês Por exemplo Veja o trato de Deus Com Os filhos de Israel Eu selecionei aqui Um texto Por exemplo Na época dos juízes No capítulo 10 De juízes Versículo 14 Até o versículo De número 16 Deus estava Tão Usando a linguagem moderna Tão zangado Com seus filhos rebeldes Tão chateado Com seus filhos Desobedientes Vai caçar É Aí eles foram Atrás dele Claro Cramaram ao senhor Na hora do aperto Na hora do aperto Tirar eles daquela desgraça Deus se aborreceu E disse Olha Não vou livrar mais vocês Vão Cramem aos deuses Que vocês escolheram Que eles os livres No tempo do aperto Mas Aí tem o mais Os filhos de Israel Disseram ao senhor Nós pecamos Fazem-nos tudo Que te parecer bem Mas por favor Livra-nos ainda Esta vez E tiraram Os deuses estranhos Do meio de si Não ficou só Na teoria Na conversa Fizeram Na prática Algo pra mudar isso Tiraram os deuses estranhos Do meio de si E adoraram o senhor Aí vem aqui A pérola E ele já Não pôde Reter A sua Compação Diante Da desgraça De Israel Vamos trazer isso Para um exemplo Humano Eu estou chateado Com um filho meu Ele fez uma coisa Que me desagradou Olha Nem venha pra cá Mais me pedir aquilo Eu não vou te dar Estou decidido A realmente Não conceder Para ele Aquele benefício Mas de repente Ele chega Com aquele jeitinho Com atitude Tão Comovente Que aquilo Mexeu com as minhas Entranhas Eu não consigo Mais reter A minha ira Meu coração Foi movido De compaixão Por ele Então Eu resolvo Então conceder Alguma coisa Que eu não queria Conceder Mas Pela reação dele Eu vou conceder Eu imagino Que assim É Deus No trato Com os seres humanos De acordo Com a atitude Do ser humano Deus muda Sim Planos Veja A situação De Ezequias É um caso Muito claro Né Deus mandou O profeta Isaías Dizer uma sentença Meu amigo Quando é uma sentença Do homem Pode ser revertida Mas e sentença divina Olha Vai lá Isaías Diz pra ele Assim diz o senhor Olha Quando aparece Essa expressão Assim diz o senhor Meu amigo Sai da frente É o próprio Deus Que está decretando Assim diz o senhor Põe a casa em ordem É não morrerás Não viverás Certamente morrerás Ainda usou a expressão Certamente Deu certeza Mas de repente Isaías Quando Isaías Está saindo do palácio Que estão ali Quem sabe Até de segundos O rei recebeu a sentença Lógico Poderia aceitar Deus é soberano Quem sou eu Pra que estudar Suas decisões Eu tenho mais É que aceitar Esperar só mesmo A hora do sepultamento Mas não Ele se dirige a Deus Sabendo da possibilidade De Deus reverter Aquela situação Ele vai lá A hora De uma forma Tão comovente Tão humilde Traz a memória De Deus O seu passado Sua vida De integridade De fidelidade E aí Deus Fala com profetas Isaías Olha Volta lá E diz pra ele Que eu estou revogando A sentença de morte Diz que ele não vai mais morrer Veja que situação Até o profeta Que ele pensou Mas Deus Como é que vai ficar A minha cara agora Eu acabei de dizer Pra ele Que ele vai morrer E ainda usei o teu nome Agora eu volto E digo que ele não vai morrer Será que A minha própria profecia Não está sendo colocada Em xeque Em credibilidade Então veja Eu acredito Que aquela oração dele Mudou sim A intenção inicial De Deus De ele morrer Pastor S Eu diria que Do ponto de vista Pessoal Porque eu acho Que o que está Acontecendo aqui Pastor Erivaldo É a compreensão Do que significa Plano Eu acho que Do ponto de vista Pessoal Existe uma relação Com Deus Que nós desenvolvemos Pela graça Que Deus de fato É misericordioso Em momento algum Eu estou colocando aqui Que Deus não vai Atender a um pedido A Bíblia diz Pedida a se vosar É um direito Que eu tenho de orar É um direito Que eu tenho de pedir É um direito Do rei Ezequias De se colocar De um toção Eu lhe pedir Embora Eu acho que Neste caso Neste episódio Específico A gente precisava Até aprofundar Algumas questões Como por exemplo O que era melhor Para Ezequias Viver ou morrer Naquele momento Morrer era muito melhor Para ele Porque ele estava Num bom momento Da vida E se ele morrer E se ele morresse Naquele momento Como proposta De Deus Seria algo sensacional Aí ele pede Para que Deus Lhe prolongue Lhe prolongue Os dias E os 15 anos Prolongados Foram os piores De Ezequias Aliás Deixando como legado Um manassés Terrível Que vai ser Exatamente Aquilo que vai Contradizer Todo propósito Toda bondade De Deus Sobre o povo Por conta Da rebeldia Daquela nação Bom, então Esse caso específico Eu diria assim O próprio plano De Deus Já estabelece No plano Então, o que eu estou entendendo Por plano Eu estou entendendo Por plano Não é decreto Aquele decreto Como o senhor usou O termo O decreto Irrevolgável O plano de Deus Já Já Está estabelecido No seu plano Que por conta Da sua bondade Da sua misericórdia Uma vez que o homem Se arrependa Que o senhor citou Juízes E é exatamente O que eu disse Juízes Havia uma sentença No entanto Quando o povo Se arrepende Olha O povo vem Quebrantado O senhor colocou Como pai Um pai Que promete Uma surra Ao filho Ou reter Alguma coisa Ao filho E por conta De uma desobediência Mas aí o filho Vem arrependido Diz meu pai Talvez Nem sempre arrependimento Às vezes remorso Mas meu pai Eu sou seu filho Tenta ressaltar Inclusive as coisas Maravilhosas Dessa relação Aí o pai Por bondade Mas isso não é mudança Plano Plano não Eu estava querendo Dar uma surra Plano não De repente a atitude Dele fez Ele acabou Não levando a surra Meu plano era dar uma surra Por conta desse pecado Mas também o meu plano É perdoá-lo Se houver arrependimento Essa é a questão Mas a atitude mudou A atitude Não o plano Mudou o plano O plano iniciar Ele morreu Por isso que eu disse Que o problema Está no conceito De plano Porque o que O que é plano Então vamos pensar Por aí O que é plano O plano É um desenho De um projeto Que eu estabeleço Eu vou dar um exemplo Na igreja Eu tenho um desenho De um projeto Vou dar um exemplo Eu estou em Guarulhos E tenho um plano De expandir a igreja Para por exemplo Tantas unidades Ou congregações É um plano Aí eu estabeleço Uma metodologia Para esse plano Dizendo assim Eu vou começar Fazendo pequenos grupos Ou fazendo reuniões de casa Ou evangelização Tá A metodologia São as atitudes Que me fazem Atingir a um plano Só que esta metodologia Pode ser mudada Eu posso começar Assim com congregações E dizer Não, não deu certo Fazendo pequenos grupos Eu vou mudar a metodologia Mas não mudo o plano Eu continuo com o plano Para ser atingido Mudando apenas A metodologia Do projeto No caso do rei Ezequias Qual era o plano? O plano de Deus Já consistia Em oferecer A condição De mais 15 anos E por que ele mandou Falar que ele ia morrer? Não era verdade? Era necessário Que o rei Ezequias Passasse por aquele processo E aí eu digo Pela própria soberania de Deus Para que Todos nós Tivéssemos Inclusive Esta concepção De que o nosso acesso A Deus Nos permite Nos humilhar Nos permite Nos colocar Diante dele Que Deus é esse Pai misericordioso Que é esse Pai Que dá acesso a nós E aí eu repito O que eu disse antes Eu não sou calvinista Eu não acredito No decreto De Deus No sentido de dizer Quem vai pro inferno Vai pro inferno Quem vai pro céu Vai pro céu Eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que Toda pessoa tem o direito Do ponto de vista Individual E eu não estou falando Veja bem E no rei Ezequias Foi uma questão individual Que teve Desdobramentos coletivos No processo Uma atitude individual Que teve desdobramentos coletivos No processo Se Ezequias Tivesse morrido ali Ele iria compreender Ele teria compreendido Que era melhor Inclusive pra Israel Ele ter morrido ali Eu estou com todo o respeito Mas Veja bem O senhor está entrando Em um plano De De conjectura É muito perigoso Nós temos que ir Pra Bíblia Sim O senhor está supondo Que tudo bem A vontade de Deus ali Perfeita Lógico Era morrer Evitaria aqueles 15 anos Traz Mas aí é outra questão Sim O que vai acontecer Se ele vai desperdiçar Essa grande oportunidade Que teve De viver mais 15 anos É uma coisa Mas que o plano Foi mudado ali Foi Ora Se o plano perfeito De Deus Era que ele morresse Teria evitado Um anessés da vida 15 anos Que ele teve De Uma situação Que quase que jogou fora Tudo que ele fez De bom até então Mas Mudou O plano perfeito De Deus Era ele morrer ali Mas a oração mudou Qual é o tema De hoje Olha Vamos atentar Para o tema Sim Podemos mudar Os planos de Deus Através das nossas orações Olha Tudo que eu falar aqui Eu vou fundamentar Bíblicamente Sim Podemos Mudar os planos de Deus Através da oração Jesus disse que pode Mateus 21 22 Jesus não coloca Nenhum limites Ao poder da oração Mateus 21 22 Ele disse E tudo Ora Ou acreditamos Na palavra de Deus Ou não Lá diz E tudo Que pedir Lá não está escrito E algumas coisas Que pedir E tudo Que pedir Diz Em oração Crendo Recebereis Isso é uma verdade Tão inquestionável Na Bíblia Que Algumas orações Deus atendeu Na Bíblia Só para mostrar O poder ilimitado Da oração Que foge A própria lógica Humana Confunde A própria Ciência A Bíblia Diz que Deus Mudou Alterou O próprio Sistema Solar Gente Gente É uma coisa Assim Como é que Deus vai mexer Na rotação Da terra Uma coisa Pré-estabelecida Segundo a ciência Leis fixas Para isso Inalteráveis De repente A oração Consegue Deus Quebrar uma lei Fixa Natural Mudar Atrasar O pôr do sol Ali Para que o dia Ficasse mais Comprido E até então A ciência Questionava tudo isso E até a ciência Já descobriu agora Saiu As notícias Que a gente Tinha essa impressão Que o dia Estava passando mais rápido Descobriu que é verdade Teve uma aceleração Na rotação da terra Que descobriu Teve dias aí Que deu menos De 24 horas Então perceba Como a ciência Cada vez mais Está se rendendo Ao que a Bíblia diz Então A oração Consegue fazer Deus mudar O sistema solar Consegue atrasar Até o tempo Adiantar o tempo Gente Isso é exatamente O cumprimento Do que Jesus disse Tudo Então Não existe limites Para o poder Da oração Então Eu acredito Que por não existir Limites Para o poder Da oração Agora aí é claro Isso não é Uma regra Tudo que eu vou pedir Agora vai acontecer Se é tudo É tudo O senhor acabou de dizer Que não tem limite Se não tem limite Não tem regra Não tem Não tem limites Mas não tem regra Mas não é todos Que vai pedir O que bem quer Mas a palavra Vai cumprir E tudo Não existe nada Que ele não possa fazer Então entrar Na dimensão espiritual E dizer assim Senhor Eu discordo Que o senhor Abençoe O César Meu Deus Esse homem Tem que ter me oprimido Eu estou normalmente De opressão Eu tenho o direito De pedir isso a Deus Tem o direito De pedir E Deus Se ele vai conseguir E pronto E Deus Ele libera Mas aí é um ato Soberano dele De conceder De um caso E outro não O senhor acabou De dizer o que eu disse É um ato Soberano de Deus Sim Mas nesse ato Soberano que você está Defendendo É inflexível Mas quando o irmão Disse tudo Também é inflexível Aí você entra Não, aí fala Do poder limitado Tá Eu não neguei O poder da oração E jamais negaria Se eu negasse o poder da oração Eu não oraria Se eu negasse o poder da oração Eu não poderia nem pregar A respeito disso Se eu negasse Porque a oração Ela apresenta Algum tipo de De Como se fosse apenas Uma brincadeira De conversa com Deus Eu não pregaria Agora o que eu estou falando Também é fundamentado Na palavra Eu não estou aqui fazendo Nelações A bíblia diz aqui E eu O senhor Cadê? É Malaquias capítulo 3 Reciclo 6 O que o senhor diz aqui? Em verdade eu O senhor Não mudo Ele não muda Ok Tá? Então do ponto de vista De toda a sua construção E aí eu repito Talvez o que o irmão Não está entendendo É o que eu estou chamando De plano Em termos pessoais Muitas coisas Na minha vida Podem ser alteradas Eu posso pedir a Deus Por cura E ele dizer assim Olha eu vou curar Porque você pediu Ou não vou curar Porque eu não quero curar Porque Deus tem esse poder De dizer sim ou não Mas como é que você faz Com textos Por exemplo De Jonas Que a Bíblia diz Que Deus Ouviu a oração Do rei Da Assíria Sim E de Nini O rei de Nini Ali na Assíria É E E se arrependeu Do mal que disse Que Faria não fez Opa Aí você chegou Numa coisa interessante Duas coisas importantes Aqui Primeiro Conceito de arrependimento Nesse caso Que é a mesma coisa Lá de De Noé Que Deus se arrependeu De ter feito o homem Então a gente tem que pensar Nestes conceitos Pra gente não criar Uma doutrina Em paralelo Daquilo que é A soberania de Deus E eu repeti Você apenas repetiu O que eu já falei Que faz parte do plano de Deus Deus ouviu A oração De um rei Que se apresenta Pagão Isso E pagão Diga-se de passagem E que se apresenta Numa posição de que? De humilhação De humilhação E arrependimento Não era em 40 dias Destruir Nínive Não era o plano de Deus Exatamente Mas aí não é Em 40 dias Veja bem Olha, Sonas não pregou Nem misericórdia Na mensagem dele Exato Ele falou Ainda 40 dias Nínive vai ser destruída Exato Então qual era o plano de Deus? Era destruir Nínive Ou provocar o arrependimento do rei? Essa é a questão Então Mas aí você está entrando Em contradição Não, não estou entrando Em contradição Porque Deus mandou Entregar uma sentença Uma sentença Pra fazer uma advertência Pode contar aí Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída Aí Deus faz uma advertência Aí a oração vai lá E muda tudo Muda tudo Por exemplo Eu posso chegar Pra qualquer um de vocês E assim Se você continuar andando Nessa rua aqui Você vai cair No buraco Não tem jeito Meu irmão A rua vai te jogar No buraco Aí quando eu te Faço essa advertência César, Erivaldo Esta rua Tem um precipício Lá na frente Não tem jeito Isso aqui é sentença Aí você desvia o caminho Meu irmão Bora Foi uma advertência Passou a Erivaldo Quando você diz Que Deus não muda Os seus planos Você está indo de contra Com a própria palavra dele Não Ele afirma que muda Os planos de Deus Ó Ele já previu isso daí Há uma previsibilidade Previsibilidade Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem o número 23 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jeremias Vamos lá Jeremias 18 Versículo 7 em diante No momento em que eu falar Respeito de uma nação Ou de um reino para o arrancar Derrubar e destruir Se essa nação se converter Da maldade Contra a qual eu falei Já está respondido Também eu mudarei de ideia Deus está dizendo que muda de ideia Se eu de ideia Deus mudarei de ideia Se o povo se arrepender Mas oração não é justamente O que vai provocar essa mudança O tema é oração Oração vem acompanhado com humilhação Com arrependimento Então muda-se o plano Mas não é oração que muda o plano O plano de Deus já é este Dizendo se você se arrepender Independente de qualquer coisa Se você se arrepender Eu mudo a minha atitude Então o que eu estou falando O senhor está só reafirmando Isso aqui é bíblico Para mim o senhor está se Mais uma vez Não, não, não Veja bem Eu vou repetir Talvez o irmão não entendeu O que eu chamei de plano Esse é o problema Então o que é o plano? O que é o plano? É um propósito eterno Estabelecido por Deus Imutável Imutável Isso é plano Então vamos lá O plano de Deus O plano de Deus tem planos imutáveis Imutáveis Por exemplo A volta de Cristo De Gênesis Apocalipse tem um plano Pode orar o que quiser Pode orar o que quiser Não vai mudar O plano de Deus não vai mudar De Gênesis Apocalipse tem um plano E uma linha coerente e imutável Agora a metodologia Então vamos lá Então várias coisas que Deus fala Sim Podem ser alteradas? Depende Pode ser alterado Tirando os planos imutáveis Os mutáveis sim Os planos imutáveis sim Agora Dentro desse plano Eu estou pensando aqui Num recorte Veja bem Estou pensando aqui Num desenho Amplo Então estou pensando aqui Em um propósito eterno De Deus Estabelecido sobre o povo E que Deus tem um controle absoluto E que nada muda Então o senhor disse Que o senhor não é reformado Que não tem negócio de decreto Mas tem né Não Eu falei agora Do ponto de vista Do eterno Do eterno Independente de ser reformado Você crê no propósito eterno De Deus ou não Pronto Eu não sou reformado Eu sou Mas crê em decretos imutáveis Óbvio Não tem um decreto eterno de Deus Pastor S O senhor leu o versículo Sobre a imutabilidade de Deus Em Malaquias 3 Isso A imutabilidade de Deus Não é ferida em nenhum momento Quando uma oração Muda os planos de Deus Porque por imutabilidade Entendemos que Deus Não se deteriora De caráter Não se deteriora Nem o seu caráter Nem envelhece Entendeu Nem se corró É isso daí Mas o que a gente faz Então não é que O trato individual dele Com as pessoas muda Ele é que não muda Então Então agora Mas o que a gente faz Com o texto de números 23 É Que a Bíblia diz que Deus Não Ué 23 é 9 né É números 23 é 9 Deus não é O homem para que Minta nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Porventura eu diria Ele não faria Eu falaria Ele não cumpriria Isso também não há contradição Porque da mesma forma Que ele Eu li aquela parte De juízes Que ele falou assim Olha Eu não vou mais Livrar vocês Aí de repente Mas Se humilha Aí ele muda Entendeu Eu acho que isso daí É uma linguagem Humana né O antropomofismo Para a gente entender Sim Os arcanos divinos E também quando a Bíblia Fala de arrependimento De Deus É assim Deus não se arrepende De erros É diferente O homem se arrepende De erros Deus não se arrepende De erros Então para a gente Entender essa mudança De ideia de Deus Em relação ao homem A ideia inicial por exemplo Não era destruir Nínive 40 diz Eu sempre digo Que o arrependimento Do homem Provoca o arrependimento De Deus É aquela lei da física Toda ação Provoca uma reação É A oração do homem Provoca uma reação Mas a oração Já é uma reação A oração não é uma ação Uma atitude O homem jamais age De um homem não provoca Deus É Deus quem provoca o homem Essa concepção também Para mim é equivocada Por exemplo Não sou eu quem provoco milagres Que isso Na verdade Minha atitude provoca A minha atitude É apenas uma reação A minha oração Já é uma resposta Olha Minha atitude Provoca Até a mobilização dos céus É sim Isso é bíblico É óbvio Esdras oito e vinte e três Não só Nós pois Pedimos isto Ao nosso Deus E o céu Moveu-se Pelas Nossas orações Pelas nossas orações Deus move até o céu Pelas nossas orações Há limites O que eu coloquei Eu acho que o irmão não entendeu O que eu coloquei É que esta oração Ela já é resposta Ela não é uma ação Para reação Eu não gosto dessa coisa Assim Deus reage ao que eu faço Deus não reage ao que eu faço Que é isso Como se Deus fosse um ser Que está lá paradão Assim sabe Meio lerdo Esperando alguém provocar ele Opa Vou deixar eu fazer Porque o salmista diz Levanta-te Senhor Você não pode encarar assim É a sua atitude sim Que faz Deus Sim A atitude do cego de Jericó Que clama para Jesus parar A atitude de uma mulher Que toca Jesus E ele para Não estou negando isso Aliás Prego isso continuamente Acabei de pregar também no domingo O que eu estou colocando aqui É que agora o irmão chegou Num ponto bem interessante Qual a diferença Para o irmão É uma pergunta minha Qual a diferença De plano para a ideia Olha Isso daí É apenas uma colocação Sua Para mim Plano Ideia É a mesma coisa É É tanto que Quando você vai lá Eu vou dizer ao irmão Que Você vai lá para Ideia Ah eu tenho uma ideia De construir uma casa É a mesma coisa Eu dizer Eu tenho um plano De construir uma casa Sim Não é Se você for Vou respeitar Obviamente Se você for procurar A origem semântica Dessas duas palavras Vocês vão ver que são sinônimas Não são Plano Ideia Vou entrar exatamente Na área que conheço bem Não são São diferentes Pode ser uma interpretação sua Não É a semântica Da etimologia da palavra O plano Quando você fala em plano Já se constitui Na própria palavra plano O estabelecimento de um projeto E um planejamento Que é diferente de plano Planejamento não é plano O plano É aquilo A qual eu quero alcançar Como um objetivo final Que está fundamentado Em uma Um projeto Está interligado O planejamento Uma ideia O planejamento é o roteiro do plano Isso O roteiro do plano Uma ideia É apenas uma ideia Eu posso ter assim Eu quero ir para Israel É uma ideia Mas não é um plano Pode ser também um plano Eu posso dizer A ideia pode ser transformada Eu tenho um plano De ir para Israel No ano que vem Aí Mas olha aí A diferença Eu tenho um plano Para Israel No ano que vem Eu posso dizer que tem uma ideia Para aí Tem um plano Para Israel No ano que vem Uma ideia diferente A ideia diz assim Eu tenho uma ideia De ir para Israel Agora quando eu digo Eu tenho um plano Ah então Estou entendendo Que eu já comecei Fazer todo um projeto Para atingir esse plano Então eu estou chamando A atenção Para os termos Só para a gente entender Que não há nem contradição Do que o irmão está dizendo Com o que eu estou dizendo Eu acho até Que o debate Não é nenhum debate Porque eu concordo Com o que você diz Eu não discordo Do que você diz Eu só estou dizendo Que do ponto de vista Do plano eterno de Deus Naquilo que Deus Já estabeleceu E tem o controle Absoluto Mas de repente Você não está falando De plano universal Eu acredito que Os planos universais De Deus Isso Que estão determinados Para o planeta É isso que eu estou falando Pode não mudar É isso que eu estou dizendo Pode não Não vai mudar Mas aí não é um plano individual Não Oração é individual Veja bem Tem que ter o agente Provocador da mudança Vocês lembram Que é o ser humano orando Então vem comigo Vem comigo Vamos lá Calma Tem o rei Josias O rei Josias assume o trono Se arrepende A bíblia diz que nenhum outro rei Nem antes Nem depois dele Tem que se arrepender E se converter ao senhor Como ele E tal Ok Aí quando o rei Josias Se arrepende Ele tem uma sentença Ele é rei de Judá E o profeta Jeremias Estava falando A casa vai cair E tal O templo Enfim Aí vem a profetisa Uda Ele vai lá Visita a profetisa A profetisa Fala assim Olha De fato a casa vai cair mesmo De fato Judá vai perder Está confirmado Só que por causa de você Não vai ser nessa geração Então quer dizer E aí Só na próxima geração Mudança de plano Mudança de metodologia Não tem uma mudança ali Metodologia Eu acabei de dizer É uma metodologia Ele muda a metodologia Mas o plano foi E aliás Aquele avivamento de Josias Prolongou o reinado do sul Isso Em cem anos mais Do que o do norte do sul Aconteceu ou não aconteceu Conforme estava planejado Mas não no período Só não no período Ou seja Muda a metodologia Eu acabei de dizer Se eu por exemplo Como um pastor local Tenho um plano Então Deus meio que suspendeu Um plano irrevogável Mas suspendeu Não suspendeu Ele mudou a metodologia O processo Ele mudou Retardou Retardou Entende? Veja bem O que eu disse é o seguinte Do ponto de vista individual De pessoas Eu acredito sim Que toda oração Pode mudar o curso Da nossa vida Da nossa vida E os nossos planos Também mudam A maneira como Deus Lida conosco Muda Todos condicionados Pela palavra Está tudo condicionado Pela palavra E a condição é Se houver arrependimento Eu mudo o plano No sentido de De individualidade Ele admitiu que mudou o plano Ele admitiu que mudou o plano Mas qual o plano? Essa é a série O plano é mudado Pronto Mas eu estou falando De plano em que sentido? Qual é o plano de Deus Para o pecador Que não se arrepende? Uma pergunta É uma condenação Não, eu quero convir o pastor Aí é uma decisão dele Não, a minha pergunta É o livre-arbítrio Aí entra a questão Do livre-arbítrio Mas eu estou fazendo A pergunta O plano de Deus é salvar Não, não, peraí Cabe a ele acreditar ou não? O senhor não entendeu a pergunta Qual é o plano de Deus Para um pecador Que não se arrepende? Qual é o plano? A punição De acordo com a palavra E qual é essa punição? Pela falta de arrependimento Qual é a punição? A condenação As consequências Que a Bíblia diz Para quem não se arrepende Pronto, é o plano de Deus Qual é o plano de Deus Para um pecador Que se arrepende A redenção Salvação Pronto, mudou o plano Mudou Individualmente Por isso que eu estou dizendo Que já faz parte Do plano eterno de Deus Uma condição pessoal Então individualmente Quando eu me coloco Diante do Senhor Atendendo ao preceito Que foi estabelecido Eu não posso quebrar Esse preceito Tem uma condição Sabe o que é que eu percebo Quando vocês Defendem essas teses De que Oração Não muda os planos de Deus Aparece que vocês ficam com medo De repente Admitir isso De repente Deus vai até me castigar Por achar Que eu não estou Tendo ele como soberano Não é isso Não se trata disso Eu digo para vocês Que A oração De um crente No trato de Deus Com seus filhos Não mexe demais Jamais com a soberania E nem com a imutabilidade De Deus Porque o trato de Deus Com seus filhos Já contemplava Todos esses atos De amor E de bondade De Deus Esse era o plano Então Veja bem Estamos tratando aqui De plano individual Das pessoas Eu acabei de dizer Que os planos Universais de Deus Que podem ser até Classificados como Decretos irrevogáveis E olha que a Bíblia Vai mostrar um exemplo Humano disso Todo mundo sabe A história de Estelar Usando uma linguagem Humana Diz lá que Os decretos Dos medos E dos peces São irrevogáveis Se alguém Entrasse na presença De De Açoeiro Sem ser chamado A sentença Era de morte A menos que ele Estendesse O cetro de ouro Trazendo isso Para o nosso Deus Veja bem Quando nós chegamos Diante dele Claro Ele não é obrigado A conceder O que estamos pedindo Sim Por ser soberano Mas de repente E se ele resolve Estender O cetro de misericórdia Aí a coisa muda Isso Então Isso muda Por causa De um relacionamento Dos seus filhos Para com ele Então Estou querendo dizer Isso é que Orar Além da Bíblia Prever um poder Extraordinário De mobilização Dos céus A Bíblia vai Falar sobre A oração De justo Pode muito E nesse São efeitos Assim Inexplicáveis Inexplicável Então eu acredito Sim Que a oração Muda Qualquer circunstância Muda circunstância Isso eu acredito E muda circunstâncias Inreversíveis Muda circunstâncias Com respeito ao homem Mas não muda O plano de Deus Então O plano de Deus Continua sendo Perfeito E tudo que é perfeito É que foi feito Até o fim E o que é perfeito Não precisa de alteração Tudo que é perfeito Está completo O plano de Deus Está completo O plano de Deus Não é alterado Porque eu fiz uma oração Mas Ezequias Quis viver mais Então vamos pensar Não, mas isso aí Não tem nada Isso mudou O plano de Deus O plano de Deus Está completo Mudou A questão ali de Ezequias Eu já expliquei Uma questão que estava Dentro do próprio plano É imutável Mas há uma A oração Pode alterar Então Não altera o plano Mas pode alterar Pode alterar Se movimentar Dentro do plano Movimenta o céu Olha só A oração Olha o que a oração faz Ou não Altera a data Retarda Sentenças Por exemplo A vinda de Cristo Pode ser Alterada pela oração Então não Mas a Bíblia fala Que é apressando O dia da vinda do Senhor Sim Como que a gente pode Apressar o dia da vinda do Senhor Que é a vinda do dia Olha Não é com oração A vinda do dia do Senhor Mas não é com oração Não, não Não estou dizendo Que é o coração É imutável Mas dá para apressar Isso Mas não é apressar com oração Eu não posso ficar só orando Para que o Senhor Apresse a vinda dele Eu tenho que Na verdade Apressar com outra coisa Que são atitudes da igreja Em favor da Conquista de vidas E de fazer Evangelização Então não é Relação A adoração O que nós estamos falando aqui é A oração de um crente Muda os planos de Deus Os planos de Deus São perfeitos Repito A palavra perfeito Significa Feito até o fim Mas ninguém aqui está questionando Os planos de Deus São perfeitos Ou não Mas se são perfeitos Todos nós Cremos Não tem alteração Agora Que são perfeitos Mas dentro deste plano perfeito Isso Paulo vai dizer lá Sobre três etapas Sobre três etapas da vontade de Deus Ele diz que ela pode ser perfeita Boa e agradável Se ele coloca ali Começa com boa Depois agradável E depois perfeita Perfeitamente Então perceba ali Que há graus E existe a questão da vontade permissiva dele Ora O plano perfeito seria O rei Ezequias morrer logo ali Sim A vontade perfeita seria aquela Mas de repente a oração Mudou O plano Eu discordo Que a vontade perfeita era isso Eu disse assim Para Ezequias Eu não falei que era a vontade perfeita de Deus morrer Para Ezequias Era melhor ele morrer naquela hora Para Ezequias E para Israel inteiro Para Israel inteiro Era melhor que ele morresse naquela hora Eu falei para Ezequias Do ponto de vista de Deus Irmão É até uma É até uma Para mim Eu sei que o irmão ficou preocupado Em achar que nós temos medo De mexer com a soberania E tem o mesmo Eu tenho muito temor ao Senhor E jamais eu mexeria Nessa grandeza absoluta E soberania dele Mas é para eu dizer assim Que Deus tinha como plano perfeito Para mim perfeito Imutável Imutável Perfeito Perfeito Repito Aquilo que é feito até o fim Que já está completo Que não precisa de acréscimo Aqui na Terra Nada é perfeito Sofonias Deus tudo é perfeito Aí quando Deus Estabelece dentro do seu plano perfeito Concessões para Quais são as consequências? Para o arrependimento Para a postura de quebrantamento Para pessoas que se aproximam de Deus Então só para eu Eita A hora passou Eu pensei Eu pensei que o tema se esgotaria Só nos cinco primeiros minutos Agora que ele está aberto Em sofonias Mas eu só quero terminar Porque ele abriu em sofonias Eu só quero terminar Dizendo o seguinte Permita Pastor César Só para eu concluir Do ponto de vista Das concessões que Deus abre Ele abre essas concessões Dentro do seu plano eterno Para pessoas E para a vida individual De maneira que eu creio No poder da oração Eu creio Quando você pode se aproximar do Senhor Para falar com ele Para inclusive mudar o curso Da sua vida Pessoal Mas o curso da sua vida Pessoal Não interfere No plano eterno de Deus Pastor Elivaldo Manda aí Sofonias 3.16 O senhor retirou As sentenças Que eram contra você Mas por quê? E afastou os teus inimigos O rei de Israel O senhor está no meio de ti E você Não precisa mais temer Nenhum mal Rapidinho Levítico 20.10 Diz Morrerá o adúltero E a adúltera É a lei que está dizendo É a lei A lei não pode ser quebrada Isso Davi vai lá e peca com o baticeba E Deus resolve perdoar E ainda revogar A sentença de morte Aí eu ouvi um pregador exaltado Dizendo Deus rasgou a bíblia Quando resolveu Perdoar Davi Como é que ele pode quebrar a lei? Morrerá o adúltero E a adúltera Letra da lei Levítico 20.10 É muito simples De repente Davi se arrepende Se humilha Aí vem o profeta Natan E diz O senhor te perdoou Se parasse por ali Era só o pé Não Ele ia ter que ser apedejado Depois vem A revogação Não morrerás Humilha sem oração Eu tenho que terminar O programa Pastor Aécio Dois gigantes aqui Obrigado 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 Deus abençoe Venha mais vezes Fiquei feliz demais Estar aqui Muito obrigado Foi um prazer enorme Mas a gente só aprende Obrigado Pastor Evaldo Prazer enorme Conhecê-lo Prazer enorme Fico muito feliz Em ter partilhado Desse momento Quem quiser te conhecer As redes sociais Igreja Projeto A igreja é Arroba Adlogos Adlogos Tudo junto E a minha pessoal Arroba Aécio Mentor Tá aí Aparecendo Pra quem tá assistindo Adlogos E aécio Mentor No Instagram São os dois arrobos Por ali Você consegue O acesso Pastor Evaldo Obrigado Querido Um privilégio Venha mais vezes Também Obrigado Pastor César Cavalcante É o pastor Aécio Foi muito enriquecedor Esse debate E dizer que vocês Podem nos acompanhar Através do nosso Perfil no Instagram É Arroba Pr Erivaldo De Jesus Ou Também o nosso canal No Youtube Pastor Erivaldo De Jesus E convidar vocês Pra ouvir o programa Das 17 Às 18 Hora Programa Inteligência Bíblica Aqui na Musical Maravilha Já ouvi também Que legal também Muito bom Deus abençoe Pastor Erivaldo Autor de várias Bíblias de estudo Enfim Também Livros Muitos É Sigam lá Pastor César Cavalcante Só um minutinho Rapidinho Livro Mover Do Espírito Santo Na Terra Saiu do forno Ontem Que legal Livro Mover Do Espírito Santo Na Terra Lançamento Novo É só você Acessar lá O nosso perfil No Instagram Lá tem o link No Instagram Também Tem também Então Coloque de novo O Instagram Do Pastor Erivaldo Aí Pra quem quiser PR Erivaldo De Jesus Tudo junto PR Erivaldo De Jesus Bom Tô ficando por aqui Rafael Alcolumbre Muito obrigado A gente volta As duas da tarde Com o Bom e Velho Crescendo na Fé Tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino Se for da vontade Dele ZYB 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical